O que é que vem agora? Ah, veja só que esse caso é estranho, estranho, viu? Uma jovem, nesta terça-feira passada, sumiu de casa. O nome dela é Beatriz, Beatriz tem 16 anos, saiu de casa das avós, estava na casa das avós, na Farolândia. Até hoje ela não deu sinal de vida, os pais estão preocupados, desesperados. Qualquer contato, cadê a foda da menina? Está aí, uma menina bonita, certo? Beatriz, quer um conselho de tio Barretta, minha filha? Liga para tua mãe, para teu pai, está todo mundo desesperado, onde você estiver. E se alguém estiver com essa menor, está pensando que vai dar certo? Está aí, o boletim de alcorrência. A menina, liga aí, olha, o contato da mãe, 998-97-85-77. 9, 98-97-85-77, falar com a mãe dela, chama Daniela. E o pai, 99-8807-9697, falar com o Danny John, que é o pai dela, Jane John. Jane Jonathan. Eu quero pedir a essa moça bonita, 16 anos, né, menina bonita. Minha filha, minha filha, vai para a casa do teu pai. E se alguém estiver com ela, se você estiver com essa menor na sua casa, a cana é dura. Então é melhor entrar em contato. Mamãe, eu estou arrependido, mas as coisas acontecem, né? Ela deve estar à casa de alguém, isso não tenha dúvida. Viu? Liga para a sua mãe, viu, minha filha? Liga agora para a sua mãe e seu pai. Se alguém estiver ali segurando aí, é pior. O conselho que eu dou à família, quem estiver com ela, que manda ela ligar para o pai e a mãe.